E aí pessoal, aqui é o Igor Fala galera, beleza? Neox na área E sejam bem-vindos galera a mais um episódio da série Poké Quiz Isso mesmo, pra quem não sabe, essa série é onde eu, Neox, e sempre o convidado Que no caso hoje é o Vírus, tudo bem Vírus? Opa, tudo bom? A gente vai aprendendo um pouco mais sobre Pokémon, já que a gente não sabe tanto E aí como funciona? Vocês vão comentando aí nos últimos vídeos E deixam a opção A, B ou C E também dando a opção que é a certa Aí a gente pega aqui dos comentários do último vídeo Algumas perguntas pra fazer pros participantes Então no caso hoje, o Neox vai perguntar pra mim e pro Vírus Sempre que acertar a pergunta, tem o direito de ir em uma das salas dos elementos Pra pegar o Pokémon que tiver lá dentro aleatório daquele elemento No final, quando cada um tiver seis Pokémons, a gente vai e pode deletar um E eu e o Vírus vamos ter uma batalha Pokémon com os cinco Pokémons que restaram É meio confuso, mas vocês vão entender melhor ao decorrer do vídeo Então, Neox, já tá com as suas perguntinhas aí? Claramente que sim, né? O melhor juiz, o melhor professor tá aqui pra ensinar vocês tudo de Pokémon hoje Eu quero mostrar que bonito aqui, que eu nunca tinha visto E olha o que eu escolhi meu Pokémon Caraca! Irado, né? Só é bonito, ele é bom pelo menos? Caraca, ó, se é bom eu não sei, mas ele é lindo, mano Ele é bonitão mesmo Queria ser grande, né? Só que é pequenininho Então, vou ali pro meu lado Opa, e o Vírus já pode ir pro seu Posso começar então aqui com uma perguntinha bem tranquila? Pode ir? Pode começar, pode começar Eles estão por todos prontos? Então vamos lá A pergunta do Le, do Le Gliscor Qual o nome da evolução da Ivy Fada? A, Jontheon B, Umbreon C, Silvion Ih, rapaz Sá comigo, essa aqui vai ser em dúvida, meu querido O Ega, o Egao treinou mesmo Será que eu tô sabendo? É o chute, é o chute esse Olha, o vírus é um bom, o vírus é bom com chute, hein? Mas você também acertou, os dois acertaram É a resposta C, que é a Silvion Nossa, o Egao, você é um cagado, hein? Então beleza, deixa eu ir aqui pro... Vou começar, tá, Vírus? Tudo bem que você é o convidado, mas eu começo Eu vou no foguinho, hoje eu tô se sentindo meio quente Sabe? Ah, você está sendo quente? Você vai andar fogo? Entendi Uma boa teoria Olha Que que é Embora Nunca vi esse Pokémon Nem sei o que que é Ele é fogo Não, o que é fogo eu sei Ele é bom Pokémon Eu gosto Tá, vai lá Virão Cadê você? Eu vou no elétrico Chega aqui Tô vendo Vai lá, entra aí O que será que Nelts nos preparou pra hoje? Um Raikou de novo? Ih, tem um Jontheon Jontheon A evolução do Eevee elétrico Aham Pokémon O e Suas Ensinamentos Pokémon Go Exatamente Muita coisa de bebê De causa Isso Nelts fica mudo no meio O cara fica O que que você falou? Me desculpa Me desculpa Eu tô falando que Pokémon Go Ensina muita coisa pra gente Sobre Pokémon Ah, agora eu entendi O cara parece que é um gaguinho É que eu tava vendo a pergunta aqui Foi mal Foi mal A culpa não é minha Vai lá Então vamos lá A próxima aqui A pergunta é do Enio Wagner Qual a evolução do Pantheon? Não sei nem que Pokémon é esse Pantheon Mas tudo bem A Pangoro B Mienfo Ou C Hariyama Nossa senhora Meu Deus Você pode repetir de novo? Repetir de novo Repetir de novo Tudo bem A Pangoro B Eu vou aqui no psíquico Que eu sinto que vem algo bom Vamos ver o que que vem pra nós O que que vem Nossa, Pokémon Go também O abacaxi lá O abacaxi Esse aqui o 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 Na estrelinha Chega aqui O O voador O voador O que que vai Tá O Aprendeu A garota Vamos lá Eita Nossa O cara pegou o que? Os Pokémon do Pokémon Go Eu tô colocando aqui Não tô entendendo Vamos Beleza Calma Calma O Embora não tem do Pokémon Go Ou tem O Embora tem Fernandes Qual não é um lendário Dessas opções aqui A Deoxys B Arceus Ou C Snave Nossa Só perguntas de Pokémon Diferente hoje Hein Pelo amor de Deus Meu Deus Igor botou duas respostas Igor Tem que escolher uma Meu Deus Repete por favor Vamos lá É A Deoxys B Arceus Ou C Snave Meu Deus Meu Deus Igor O Igor chutou a dele aqui Eu chutei também O Virão chutou a dele aqui E vão cagar Chutaram de novo E os dois acertaram Que isso Nossa Hoje é o dia do chute Hein Virão Snave Que isso Mano Os caras tão quitão Só vai Eu sei que o Nex Gosta muito de Pokémon Dark Então eu suponho Que aqui tem um Pokémon bom Vamos lá Vamos ver o que nos agrada Tá certo Que que é isso aqui Meu Deus do céu Que que é esse Pokémon Muito bonitinho Parece um pica-pau Muito pequenininho Muito bonitinho Tá O Crow Olha Ele tem o chapéu Que ajuda aí Mira na sombra Mira na sombra Cadê Ele é uma bonitinha Parece um bicho de desenho animado Sei lá Eu não pego ele Oxi Peguei Não pegou Agora peguei Agora peguei Vai vir Vai lá Virão Vamos lá Vou pegar aqui o de... Esse aqui ó O de água O de água O de água Vai lá então É O cara vai no de água Logo quando começa a cair um toro Aqui Toma chuva Que meu Jesus O Palapras Nossa Pokémon Go Na alma Pokémon Go Bora Beleza Vai Próximo Mais uma perguntinha aqui agora do Luffy K Pergunta Nossa o cara botou uma coisa tanto bonitinha aqui Há rumores que o Pokémon Gengar seja a parte sombria de um Pokémon Qual seria esse Pokémon? A Hunter B Clayfairy Ou C Raichu Nossa essa pergunta é da hora hein Eu não iria saber Eu não iria saber O Igor adora botar duas né Igor Repete ele Repete de novo Eu só vou... O cara coloca duas mano A Hunter B Clayfairy Ou C Raichu Pergunta muito boa cara Mas Vou chutar Vou chutar Eu acho que... Eu ainda acho que... Eu ainda acho que era o... Outro chute mas Até que enfim um chute diferente Muito obrigado E dessa vez o vírus acertou É Clayfairy Eu jurava que era Clayfairy Sem sacanagem Só que sei lá Vamo lá Vamo lá É porque a Hunter é anti evolução do Gengar Então né Se soubesse Vou aqui no de folha ó Vai lá no de folha A porta abriu A porta é um milagre Gente Deus é um milagre Por isso tá chovendo Não tem outra dúvida Pokémon Go Pokémon Go Pokémon Go Então falta só um Pokémon pra você né Vírus É Tá pra vocês já Igor? Eu não Eu tô com quatro Ah então pra vocês faltam um Pra vocês faltam dois Beleza Vagindo aqui É Vagindo seu lugar Aliás é Essa aqui é muito fácil Ó Pergunta de Pokémon Go Mais uma vez hein A pergunta do Renan Souza é Quais são as três evoluções do Eevee Que aparecem na primeira temporada? Então tá lá Pokémon Go Lífion Calma aí que dá uma gaguejada aí né De novo Você pode Gagueje aí me desculpa Ó A Lífion B Umbreon E C Jouten B Jouten Flareon E Vapóreon A B C na primeira Não entendi nada São três evoluções A Lífion Umbreon E Jouten B Jouten Flareon E Vapóreon C Umbreon Vapóreon E Jouten Beleza Vai lá Essa eu acerto Essa eu tenho que acertar Tem que acertar Porque O Renan O Renan Tá gaguejando Mais que minha mãe Aqui meu Deus do céu Parabéns Os dois acertaram Parabéns 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 Só vai Só escolhe Só escolhe Tá Deixa eu ver aqui Hum Vou dar um dragãozinho aqui Deixa eu buscar um dragãozinho aqui pra casa Hum Deixa eu ver O que que nos aguarda Um Raikosinha Podia ser um Raikosa né O que que é isso Kindra King King Kingdra Kingdra Não conheço Mas beleza Vai lá Virão Você meu querido Vou na mãozinha aqui ó É metal esse não é Não lutador Esse é lutador Lutador ou chão Ground Olha a vacuna Olha eu tô vendo que hoje o Nelx gostou de dar uma variada né Você já tá com seu time completo né Virus Já Já tô com o time todo Então eu vou escolher agora só tem a opção Steel E os ruins ali Então eu vou de Steel mesmo Vamos Vamos vim Nossa foi pecado Tudo de bom Tudo de bom O Nelx é melhor você ficar quietinho Tá aqui Tá complicado Um Lucario shiny Lucario shiny Tá caindo Você capturou ele Você capturou ele Capturei ó Aham peguei É que ele tá aqui no momento Tá mó bonitão Né mó bonito Então eu vou excluir aqui meu pokémon O Virus pode excluir um dos seus pokémons Deixa eu ver aqui Eu vou excluir aqui Kingdra Esse Murkrow Apesar de tá no level 70 Eu não conheço Não sei se ele é bom Não sei se eu excluo a Kingdra Pela Murkrow Olha pelo nível eu vou pela Kingdra Tchau Kingdra Falou Então vamos pra batalha Virus Cadê? Lá Cadê a areninha Jogador 2 Deixa eu ver Arena pokémon Let's go Cadê você Virus? Só vem pra lá Cadê? Beleza Lá no chá hein Três, dois, um E vai Vai Não foi? Os dois jogaram muito bem Ué Eu tô esperando você jogar Virus Não Eu tô esperando você jogar Três, dois, um E vai Agora joga Agora vai Ih Deu certo? Deu Ai 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 O cara já me lançou um serialized logo de início Ai 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 E ai eu vou perder um ataque E tá Tá Tensa essa luta aqui Que tá caindo até um Um toro aqui Pra deixar um clima meio tenso Entendeu? Filha da mãe Agora ferrou hein Não sei o que eu vou atacar Deixa eu atacar um Olha Paralisei seu pokémonzinho Vou atacar um ground aqui Ver se dá um efeito nele Não deu nada Deixa eu ver um ataque normal Analisei seu pokémon também Nada Um psíquico no psíquico Também não faz sentido Então vamos trocar de pokémon Eu vou para O que que eu posso fazer? É agora que você fica triste Igor Por excluir o pokémonzinho lá do Dark né O passarinho Exatamente Se eu tivesse ele Se eu tivesse o passarinho Vamos lá Se eu tivesse o passarinho Oh ele manteve o passarinho Vamos lá Oh garoto Mas ele não tem ataque Dark Fica tranquilo Então se ferrou Toma Nossa senhora Volta Lucario Vamos tentar esse fight aqui de novo Que isso cara Descobriu o ataque Uh Vamos lá Caraca Ai 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 Paralisou Que isso agora? Pera ai Lucario Erra Boa Minha chance Ai Nossa Ele vai levar Parabéns O cara é o maior pessimista Você não acha o game bom não Igor? Olha Vou te dizer que eu tenho um emboazinho aqui Que eu não sei como é que funciona Ah ele é Dark mano Eu não sabia Olha nem eu Para mim ele era fogo e outra coisa Não Dark Mas tudo bem Ai matou Filha da mãe Boa Nossa Tá bom Pega o meu gigantão aí então Deixa eu ver aqui que eu posso tacar nele Será que você vai tacar um Dark Deixa eu ver se vai pegar nele você Ai ai Deixa eu ver se é ataque de lutador Vamos ver Lutador Eu não sei o que que é um ataque de água Vírus Se é um ataque de água você mata ele É isso que eu tô tentando O que é um ataque Ai não O que é um ataque Counter água Eu não sei Counter água É elétrico É elétrico né Então Aham Que grama Não é um ataque de água não Olha foi super efetivo Foi bom Pera ai o graminho Que bom Ah Nossa Ferrou Ferrou Nossa agora é outro de fogo mano Meu Deus Falou Igor Falou De fogo vai ser bonito de matar Pera ai Não tem mais Não tem mais o que fazer Nossa ele tem ghost Vai garoto Esse Charizard tem ataque ghost mano Aqui é shiny Ô louco Volta em bar Boa Segura Tanca ai Tanca ai meu querido Vamos ver Um fighting Vai 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 Meu Deus Nada tira Tirou bastante Vamos tentar esse dark Vai garoto Opa Vamos tentar mais um desse dark aqui Boa Matou 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 Nossa Sofreu mas matou Lugia tá paralisado Vamos tacar um dark nele Boa Nossa Tamo que tamo mais um darkzão Boa Nossa Vai matar Vai matar o Lugia Valeu Lugia Valeu Lugia Gostei que você vai voar hein Pera Ah Lugia Vamos ver o que que vem Que que vem Tac a minha vacuna Camerupti Vamos tentar esse dark dele que tá bom Opa Ua Ua vaquinca Ai 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 É último contra último é isso? É Eu sou o último? Nossa Não meu último não Ainda tem um lapras Ah, então Nossa, aí com Lapras Aí já era Aí já era É pra pedir arrego Ah, aí Essa vaca aí, que que é isso? Que ela não morre É boa, filho Nossa É a mãe da vacuna, nego Não vai morrer fácil não Esse camelo, vaca aí Ah, meu Deus do céu Vamos um Ghost Claw Ai, ai, ai Olha, eu ia dizer que o que me ferrou Foi esse Murkrow Que não segurou nenhum hit, mano Nenhum hit É que ele é um Pokémon fraco Que eu coloquei no nível 70 É, eu não devia ter escudo ele Ele devia ter ficado lá com outro Que eu nem lembro qual era que eu excluí Mas, ó, vírus, parabéns Foi uma derrota pra Nox Uma vitória pra mim Então tá aprendendo, hein Tá aprendendo Tô aprendendo É, moleque Então é isso, galera Se vocês curtiram mais o episódio de Poké Quiz Clica aí na tela que tem a playlist completa Pra vocês não perderem nenhum episódio E se vocês curtem essa série, galera Chapuleto lá que vai dar aquele apoio É isso, galera Um beijo do Igor, que amo vocês Um beijo do Nox também a vocês Até o próximo vídeo E falou